e aqui nós estamos agora passando em São João dos Pirões olha quanto artesanato bonito eles fazem aqui viu e aí Tchernaldo o senhor dá uma olhadinha aqui agora rapaz aqui nós temos martelozinho para quebrar caranguejo né com as tábuas aqui aqui o artesanato aqui é riquíssimo ó tábua de cortar carne madeira madeira maciça e o preço tá bom hein tá ótimo e por que que tem essas partes aqui é da própria madeira mesmo aqui é duas tipos de madeira que é o piqui e o babatimau aí para ficar pronta esse daqui dá para ir custar 48 horas para ficar pronta para dar uma na outra a gente vai uma cola fica aí tá pronta custa esse aí passa que dois dias para ficar pronta serviço de qualidade bonito viu uma verdadeira obra de arte também isso aqui para dar um detalhe importante olha essa outra tábua aqui ó tem até lugar de botar a carnezinha lá é damas também é feito de madeira né de madeira madeira eu tinha até curso só que eu já vendi é muito bem para o seguinte é preciso que eu tô observando acho que eu arrumou mais um cliente agora eu e o meu sobrinho e aí meu patrão quanto é que tá o piqui o piqui tá custando 15 reais 15 reais eu queria um balde esse aqui que eu gostei porque tem um piqui gêmeo tem dois no piqui só hahaha muito bem e piqui aqui tem um piqui mas tem olha o piqui mas tem um piqui e bacuri aqui vocês aceitam o cartão também aceitamos o cartão também olha olha rapaz aqui mas deu certinho francisco aceita cartão também quem for passando aí tivesse algum cartão débito crédito débito crédito que maravilha uma facilidade muito grande para o cliente viu melhora viu pode ser essa tábua aqui em forma de peixe ó e é material bom madeira boa formado de peixe lindíssima tábua quem quiser um cacetete também para bater na negada ou não rapaz trabalhar trabalhar ou espantar brincadeira e essa cadeira linda aqui também ó cadeira bonita sabe que uma preguiçosa que você já tá usando a nova tecnologia o cartão de crédito do ítalo ítalo comprando piqui no cartão de crédito aqui no maranhão você quer que eu filmar senha também bicho rapaz aí fica ruim se eu filmar senha você quer que eu filmar senha também bicho rapaz aí fica ruim se eu filmar senha eu tô brincando do desculaque compartilhe com prazer participar da filmagem dessa viagem de muitas aventuras aí a gente está no meio dessa né e outras mais e quando você tiver passando aqui seus notilhões não deve visitar a barraca aqui do francisco artesanato de primeira a rua do zé doca zé doca que fica esse povoado fica a quatro quilômetros da cidade brejo aqui município de brejo olha só encontramos aqui uma máquina zona gigante pulverizando aqui o campo agrícola aqui eles costumam plantar soja certamente aí deve ser um herbicida tem que é linda a visão aí né vamos aguardar o plantio que eles vão fazer aí Santa Quipéria mais uma cidade maranhense olha o momento aqui passando no centro comercial de Santa Quipéria e o trânsito aqui é meio doido e não parrei né hoje estamos com o tempo nublado todo dia que vai chover mais tarde né então o céu é muito bonito estamos chegando agora em São Bernardo estamos chegando agora em São Bernardo São Bernardo Maranhão estamos passando aqui pela avenida principal também avenida comercial e aqui em frente ao vencedor e aqui o credilão o lado direito aqui fica a robalviária ao lado direito e no centro meio de São Bernardo aqui continue 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 a espalha de nossa aventura o 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 nós estamos aqui na divisa do Maranhão com Piauí acabamos mostrar aqui a cidade Luzilândia o rio Parnaíba aqui serve a divisão entre Maranhão e Piauí e a cidade ali ó observar a cidade da Piauí a torre da igreja ali é a igreja Santa Luzia da cidade Luzilândia Piauí e o temporal de chuva está descendo está chovendo ali para cima na cabeceira do rio das cabeceiras e dá para ver que o rio está muito cheio além de a gente perceber visualmente o nirro da água está trazendo muito mato né mato que que a água consegue arrancar nas margens do rio esse é o nosso Parnaíba vamos lá professor Arnaldo vamos lá meus amigos continuamos com nossa aventura vamos agora ao Piauí vamos às aventuras do Piauí agora estamos saindo do Maranhão sigam-nos nesse momento nós estamos saindo aqui de Luzilândia nós passamos pelo Mato Tangente que é ao lado do centro e continuem conosco se você está gostando meu amigo do canal deixe um like compartilhe com seus amigos, seus familiares e se você não for inscrito se você não for inscrito se inscreva e vamos participar de novas aventuras juntos e muitíssimo obrigado também por estarem acompanhando o vídeo muitíssimo obrigado breve teremos mais vídeos